Olá pessoal, trazendo informações para vocês aí sobre o sequestro que ocorreu neste sábado aqui na região central de São José dos Campos, mais precisamente na Vila de Ana, na rua Pedro de Toledo, onde um homem de 44 anos foi sequestrado, ficou quatro dias em cativeiro, foi liberado, colocaram ele, deixaram ele na região central de São José dos Campos nesta quarta-feira e nesta quinta-feira o Deike aí conseguiu prender dois dos criminosos que sequestraram. Eram quatro, tem dois foragidos. Mas nós temos imagens exclusivas da ação do sequestro, vocês podem acompanhar agora, já estão acompanhando aí. Então vocês acompanham a doblô, essa doblô é onde estão os criminosos, os sequestradores. Eles aguardam o carro da vítima então. A hora que a vítima vira, que ela vem da 9 de julho e vira na Pedro de Toledo, sentido Parque Santos Dumont, o carro é fechado, eles saem, fecham o carro, como vocês acompanham aí. E nesse momento então, um dos sequestradores sai do carro, a vítima tenta dar uma ré aí. A vítima, vale lembrar que ela está com a esposa dentro do carro também. Nesse momento ele aponta uma arma, o sequestrador. A esposa sai do carro, o homem também é pego aí pelos sequestradores e levado aí até a doblô. Pode reparar que ele se recusa aí, ele é empurrado sobre ameaças. Então nesse momento aí ele é colocado dentro da doblô. Nós conversamos com o doutor chefe do DEIC, o doutor Maurício Drusiani, e ele explicou pra gente como que foi essa ação. Então veja só o papel do DEIC, que foi responsável aí por toda essa investigação aqui em São José dos Campos. Desde o primeiro momento que fomos comunicados a respeito desse sequestro, nós pusemos todas as equipes em campo, as equipes principalmente da DIG, mas auxiliadas pelas demais delegacias dessa divisão, e fizemos uma movimentação policial bastante significativa, bastante forte, principalmente nos pontos onde indicavam tratar-se de cativeiro, ou eventuais possibilidades de cativeiro. Com as diligências conseguimos, de pronto, identificar quatro dos envolvidos. Primeiramente três, e depois mais um, o quarto envolvido. E fizemos com que eles tomassem ciência de que a polícia já tinha a qualificação deles. Por que isso? Para fazer uma defesa para a vítima, para garantir a vida da vítima. Porque o indivíduo, o autor do crime, sabendo que ele já está qualificado, que ele já está identificado, não há por que ele tentar se livrar da vítima ou fazer qualquer outro caso, um fato mais grave. Então, com isso, a vítima acabou sendo solta no centro da cidade, por essa pressão policial, a vítima acabou sendo solta no centro da cidade. Fomos buscar, trouxemos, ouvimos. E com a qualificação desses indivíduos, pedimos a prisão deles. Dois já estão presos, foram presos hoje pela prisão temporária e também por porte de arma de fogo, os dois estavam armados. E estamos agora na busca dos outros dois que estão foragidos. Eles foram presos na própria residência deles ou eles foram presos no cativeiro, no local onde esse senhor ficou mantido em cativeiro? Não, foram presos na residência. O local do cativeiro já havia sido abandonado em razão da vítima ter sido liberada. Então, mais uma vez, o Deick solucionando um caso em São José dos Campos. Faz tempo que a gente não via casos de sequestro aqui na cidade. Doutor, o caso ainda continua em investigação, até para vocês prenderem esses dois que faltam, né? Exatamente. É um caso de sequestro um pouco atípico em razão dos autores terem um certo vínculo com a vítima e não terem, de uma certa forma, evitado de serem reconhecidos pela vítima. Quando o senhor fala vínculo, seriam parentes próximos, amigos, é isso mesmo? Não, não. Vínculo de negócios, vínculo comercial. Entendi. Bom, então acho que é isso. Doutor, parabéns. Obrigado, viu? Foi sua disposição. Contem sempre com a Polícia Civil aqui. O Deick aqui do Deick Inter1 está à disposição.